Água mole e pedra dura, tanto bate que uma hora fura. E dizem que o defeito do malandro é achar que todo mundo otário. E de tanto subestimar a inteligência das pessoas e das instituições e contar sempre com a impunidade, parece que, enfim, Bolsonaro e seus asseclas e cúmplices vão se encontrar com a justiça. É isso que o cerco está se fechando, inclusive sobre a Michele Bolsonaro, no caso abundante de provas materiais do esquemão absurdo de roubo milionário de joias preciosas pertencente ao Tesouro Nacional. E a coisa está tão grave e as provas são tão evidentes que dessa vez a Michele Bolsonaro, o zera e vezeira do deboche e da ironia para responder às várias acusações sobre envolvimento de corrupção de seu nome, como, por exemplo, as denúncias sobre o suposto esquema de rachadinha, os depósitos do Queiroz, as carpas, as moedas que ela recolheu lá, até do espelho d'água, não perdoava nada a mulher, os móveis, enfim. E sempre volta aqui com deboche, acusando os outros e outras coisas, só que dessa vez parece que não está colando. Até porque a própria Polícia Federal já tem tanta prova que não tem muito preocupado com o que eles têm a dizer com os depoimentos. Afinal, ele sabe que toda vez que algum desse esquema cai lá, ele conta uma mentira, fala uma realidade, como se todo mundo acreditasse em história da carochinha. Pois bem, a coisa está tão feia que a Michele Bolsonaro recorreu a um advogado criminalista para tentar defendê-la de não ir parar lá na colmeia. E recorreu ao mesmo advogado que está atuando no caso da Carla Zambelli e também na defesa do ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, aquele que foi indicado pela própria Michele Bolsonaro, aquele pastor envolvido num esquema de propina com outros pastores corruptos que estavam desviando o dinheiro que era para construir em escola em barras de ouro dentro de pneus. É esse o nível que chegou esse governo altamente corrupto, incompetente, inapto do governo Bolsonaro. Tirando das crianças, tirando o acesso das crianças do seu futuro para desviar dinheiro em barras de ouro e outras coisas, roubando até relógio. Olha que nível baixo a gente chegou, né? Pois bem, a coisa do cerco está se fechando e, ao que tudo indica, há uma grande probabilidade da Michele Bolsonaro seguir o mesmo caminho de suas familiares, como a avó que já foi presa por tráfico de drogas e a mãe que respondeu aí por falsidade ideológica. Ou seja, a coisa está pegando e não adianta vir com sorrisinho, com conversinha, querer falar em línguas, porque dessa vez não vai colar. Vai ter que apresentar provas e dessa vez tem abundância dela. Inclusive, o Mauro Cid falando o tempo todo de transferência em dinheiro vivo para a dona Michele, para a dama. Então vamos ver até onde essa dama vai. E você, o que acha de tudo isso do Brasil estar sendo passado a limpo e esses hipócritas todos tendo que pagar pelos seus erros? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e não esquece de deixar seu like para poder chegar a cada vez e mais e mais pessoas e esse Brasil, enfim, poder dar seu passo adiante sem esses falsos moralistas.